Fala pessoal, tentando trazer um conteúdo pouco diferenciado pra vocês Estou saindo aqui de casa porque eu vou na inauguração de uma loja aqui do interior da Bahia Que vende só produtos da Xiaomi, é muito tipo de produto da Xiaomi Eu vou, sabe, vou fazer uma aventura e vou gravar tudo isso Vou registrar todos os momentos com vocês Estou saindo de casa, quando chegar em determinado lugar eu volto a falar com vocês, ok? Mas antes de mais nada eu já peço a vocês que são novos aqui no canal Que se inscrevam pra acompanhar outros conteúdos como esses Dê um like no vídeo também pra que mais pessoas alcancem essas informações Que eu vou passar a seguir, beleza? Vamos nessa! Bom pessoal, nesse momento eu estou saindo aqui da cidade Eu não estou na pista, não estou na BR não, viu? Só pra vocês, só pra constar Daqui pra cidade onde vai inaugurar a loja é aproximadamente 40km Então assim que eu chegar à frente da loja eu vou voltar aqui Pra falar com vocês aqui através da câmera, beleza? Um abraço! Bom pessoal, eu acabei de chegar em Feira de Santana Na verdade eu estou gravando aqui porque como a loja está sendo reinaugurada Então ela mudou de endereço Então não sei ainda onde é a loja, né? Então eu estou tentando encontrar aqui através do GPS Estou pertinho de chegar Como vocês podem ver aí E o trânsito está de boa, está de boa, está de boa Essa é a cidade de Feira de Santana Bom pessoal, eu estou chegando aqui na loja Já está a festa aqui começando Marcaram para 9 horas, mas parece que já abriram aqui Já inaugurou, né? Vamos entrar na loja aqui E ver o que é que tem de bom aqui E ver o que é que tem de bom aqui Bom pessoal, já cheguei aqui na loja E uma das coisas que eu tive contato aqui Primeira vez que eu estou tendo contato aqui com a Masfit GTS Diferente da que lançou recentemente do Mi Watch Que vem com o sistema Wear OS do Android A principal diferença é a questão da duração da bateria dessa aqui Ela não está iniciada, não está configurada Mas só para comentar um pouco sobre ela Que ela vem nessa caixinha aqui Ela é um pouco mais discreta E tem uma bateria com 220 mAh Que tende a durar bem mais tempo que o Mi Watch Por exemplo Então essa é uma das vantagens, né? Embora não tenha aquela possibilidade de você baixar aplicativos Aquela coisa toda do Wear OS Ela vem com o sistema próprio da Masfit Mas que embora você não consiga baixar aplicativos de terceiros Vocês têm uma durabilidade de bateria bem maior Dura pelo menos um mês aqui a bateria Mesmo tendo uma capacidade inferior ao Mi Watch É o primeiro contato, né? Só estou fazendo alguns comentários superficiais sobre esse acessório E tem várias outras coisas aqui na loja também Que eu vou mostrar já já para vocês E é mais ou menos assim que o acessório fica em seu braço Ele é um pouco mais discreto, como vocês podem ver Em meu vídeo anterior falando sobre o Mi Watch Eu comentei que, sei lá, parecia um pouco grotesco Muito grosso o Mi Watch Diferente desse aqui, né? Até porque o Mi Watch tem o dobro de bateria desse aqui da capacidade Então exige uma construção mais grossa, sabe? Para suportar essa bateria E esse aqui como tem menos da metade Ele é mais discreto Parece mais com o Apple Watch, como vocês podem ver Encontrei aqui também na loja, pessoal O Wear Dots Pro Como vocês podem ver Intra-auricular Muita gente procura fones como esses, ó Sem ser intra-auricular Só que esse aqui, difícil achar, né? Na verdade, esse aqui eu encontrei Mas só tem a conexão USB-C Não tem a conexão P2 padrão E tem esse aqui que é um super baratinho Eu tenho um fone desse em casa Uso há mais de dois anos É um ótimo fone da Xiaomi Em muitos sites vocês conseguem encontrar Ele sendo chamado de Xiaomi Piston Em alguns sites Ele custa cerca de 50 reais aproximadamente Ou pouco menos É um fone simples Mas que tem uma potência muito boa Eu uso ele há mais de dois anos E posso falar com toda certeza pra vocês Que esses também são Ótimas opções Gente do céu Olha só o que eu encontrei aqui também, pessoal O patinete da Xiaomi O patinete elétrico Mano do céu Esse aqui é a galera pira, hein, parceira? Deixa eu mostrar um pouco mais de perto aqui Pra vocês verem Né? Mano, eu já andei num desse, né? Vou passar algumas imagens aí Agora pra vocês verem É topzera, mano Esse patinete A Xiaomi é... Bota pra lá, viu? Show de bola Encontrei aqui também, pessoal Essas capas Que são o maior sucesso Agora, mano Essas capas Deixam o smartphone muito lindo Muito lindo Olha só Pra o Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 tradicional Como vocês podem ver Pra um monte de aparelhos da Xiaomi E essas capas São realmente, ó Um veludinho Mano do céu É, eu vou ter que levar Uma enxurrada dessas capas Pra mim, viu? Parece ser no skate, véi Tá aí, pessoal Olha só o que eu encontrei aqui também Na loja O Nine Boost da Xiaomi Skate elétrico Eu fui arriscar andar nisso aqui, mano Pela primeira vez Quase que eu bato de cara no chão Você tá rindo? Não tem graça Nunca mais faço isso de novo Prefiro ainda um bom e velho Patinetezinho Bom, pessoal Já fiz o Rapa na loja Já comprei o que eu queria Já tô levando o que eu queria Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu encontrei aqui na loja Beleza? Ok, pessoal Acabei de chegar da loja E trouxe algumas coisas aqui Pra mostrar a vocês O que eu trouxe de lá da loja Que vocês viram A intenção desse vídeo É apenas mostrar um conteúdo diferenciado Não tem nada de especial Mas enfim Vamos lá conferir O que é que eu trouxe lá na loja Porque Xiaomi É a marca do momento Vocês já viram que eu mostrei Várias coisas que tem lá na loja Como skate elétrico Patinete elétrico Várias outras coisas Inclusive a Xiaomi também tem Uma porrada de modelos De fone de ouvido Bluetooth E aqui Trouxe lá da loja O Redmi 8 Não é o Redmi Note 8 É o Redmi 8 Que eu vou mostrar em um vídeo Específico Vou mostrar em um outro vídeo Fazer o unboxing Contar as minhas primeiras impressões Com relação a esse aparelho Mas vou tirar da caixa Rapidamente aqui Estava lacrado Mas eu tirei logo aqui Para mostrar o colega Mano A Xiaomi está demais Um aparelho que custa Menos que o Redmi Note 8 E tem um design Mano Não parece um aparelho de entrada Olha só o design A construção desse smartphone Me diga se não é um celular bonito Sensor de impressões digitais Processador Snapdragon 5.000 mAh de bateria Para durar pelo menos 2 dias Mas vou contar mais detalhes sobre ele Em um outro vídeo Específico Beleza Eu vou mostrar as outras coisas aqui Rapidamente Para vocês não desligarem E fechar a tela aí Trouxe algumas capinhas Essas capinhas oficiais da Xiaomi Também o maior sucesso Essa aqui para o Redmi Note 8 Normal Essa aqui é para o Mi A3 E essa aqui para o Mi 9 Lite Vou colocar aqui no celular Rapidamente Só para vocês verem Chegou essa aqui também Para o Redmi 7A Até o Redmi 7A Fica bonito com a capa dessa Beleza Beleza Então vamos aqui colocar as capinhas Para a gente ver como é que fica Vocês que estão planejando Comprar um Xiaomi Olha só como é que vai ficar O seu smartphone Com uma capinha dessas A vermelha com o azul do meu Mi A3 Mano Essa capa encaixa perfeitamente Fica O smartphone Fica lindo E demais Mano Que belezura Vem O louco meu Agora vamos colocar aqui do Mi 9 Lite Mi 9 Lite Que é muito semelhante Ao Mi A3 Como vocês viram Tá vendo Agora vamos colocar essa capinha Verdinha Mano Olha só isso Parceiro Que celular lindo mano E olha só esse papel de parede animado Isso aqui é da MIUI 11 Eu sei que muita gente vai perguntar Como eu coloco isso Aquilo Para quem não recebeu ainda a atualização Não tem como colocar esse Live Hall Paper Ou seja Papel de parede animado Ainda tem essa tela de bloqueio aqui Bloqueia a tela E ela mostra aqueles detalhes O Always On Display Muito interessante Só funciona inclusive em aparelhos com tela AMOLED Como é o caso do Mi 9 Lite Mi 9 SE Mi 9 normal Agora A capinha Do Redmi Note 8 E lembrando pessoal Que tem links de compra Para todos esses aparelhos Todas essas capas Na descrição do vídeo Que é a loja que a gente sempre recomenda aqui Que é a Amazon Brasil É uma loja que você já compra o produto Já no Brasil Não espera importar Não paga a taxa Aquela coisa toda Então olha só como é que fica O meu Redmi Note 8 Azul Com a capinha cinza Tem várias outras cores E fica E mano Essa capa encaixa perfeitamente Ainda ela consegue Ultrapassar a questão da tela Quando você coloca o aparelho virado Em qualquer superfície A tela não vai encostar Mesmo se você colocar uma película Ou seja Na verdade Isso aqui é até dispensa O uso de uma película Porque como é uma capinha Que protege muito bem O aparelho Se eventualmente Você deixar o aparelho cair Essa capa ainda vai conseguir Proteger o smartphone Depende também Da forma que vai cair Da altura Aquela coisa toda Então tenha cuidado também Então é uma capinha Que deixa o aparelho Muito bonito também Esse wallpaper aí Do girassol Como vocês estão vendo E essa capinha aqui Do Redmi 7A Não vou colocar Só era para mostrar Vocês mesmo Deixa eu mostrar as outras coisas Que veio aqui também Eu também comprei O Redmi Note 8 Uma outra unidade Lá na loja Foi para uma amiga Que me pediu Eu aproveitei Que eu fui lá para a loja E aproveitei E trouxe para ela Eu poderia trazer mais coisas Claro Mas eu ia trazer Inclusive o Redmi Note 8 Pro Que ainda não tive A oportunidade de experimentar Aqui no canal Mas a loja Que eu fui lá Dream Store Inclusive ela vende Para todo o Brasil Tem loja online Envia para todo o Brasil Ela oferece um ano de garantia Mas é legal Para a galera Que mora aqui No interior da Bahia Cidades próximas Aqui da Bahia Ela fica localizada No centro de Feira de Santana Beleza pessoal? Então é isso pessoal É isso que eu queria mostrar Para vocês Um vídeo um pouco diferente Tipo uma rotina Eu saindo para comprar Alguns produtos Acessórios da Xiaomi E aí vocês gostaram do vídeo? Então é isso Se vocês gostaram Dá um like Se vocês não gostaram Dá um dislike É importante que vocês Avaliem esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima